Dias de mim Algumas coisas vão ser simples assim Dura uma vida toda E a gente carrega nos homens Por um caminho sem fim E o gosto amar do que fica Naquele momento Que a gente não viveu De tudo que a gente lembra Que perdeu E não mais vai achar Porque o frio me piora Dias de mim Porque leva o amor tão sério assim Dias de mim Se era pra ser leve Dias de mim A você se lembra Dias de mim Algumas coisas vão ser sempre assim Dura uma vida toda E a gente carrega nos homens Um caminho sem fim Um rosto amar do que fica Naquele momento Que a gente não viveu De tudo que a gente lembra Que perdeu E nunca mais vai achar Porque o fim Porque o filme tem hora E nunca mais vai achar E não se aperta E não se aperta No coração Dias de mim Dias de mim Algumas coisas vão ser sempre assim Dias de mim 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 A você se lembra 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 A você se lembra